Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game E aí galera, olha aí ó Esse podcast aí, sai ou não sai com isso? Nossa, tá pronto já mano, tá pronto Aí galera, tá pronto, tudo pronto Tá um pouco uma baguncinha aqui, mas aí os homens já estão aqui, né, vai tirar já Mas tá tudo aí, só encaixar as câmeras nas paredes, baixa lá Você pergunta ou eu pergunto pro Lan? Pergunta, pergunta Eu vou perguntar pra ele Você, quantos anos você tem? Tô com 27, fiz 27 agora 27 anos, está pronto pra entrar de cabeça Porque esse podcast é mais lã do que mansão, é mais lã do que Toguro Porque você sabe puxar, não sei, pô A galera até falou, galera, eu não sou, eu sou eu, eu sou um ser humano O Lan, o dia que eu fui no... como que eu não mandou o seu projeto? O programa Nas Ideias com o Lan Nas Ideias com o Lan É o cara desenrolado Você nasceu pra isso aqui, e você não sabia Sim Então, você vai puxar as ideias, você vai entrar, vai puxar a conversa Então, tá nascendo um projeto aqui que pode, às vezes, tu se encaixar O Lan é música? Não O Lan é pra isso aqui, então Tu tá pronto pra entrar, vai ter que ter horário Lan, imagina Oito horas, cadê o Lan? Tá treinando E aí, mano? E aí, corre pra fazer Então, eu me sinto preparado, não só pra esse projeto Mas pra... acho que cada vez mais eu me sinto preparado Para os novos desafios E daqui é um novo desafio Mas não chega a ser um novo desafio pra mim Porque eu já tive um programa E vou ter um programa logo menos na TV Mas é um projeto diferente Por quê? Porque a gente vai lidar A gente vai tentar trazer algo de novo nos podcasts Todo podcast é muito parecido um com o outro E o podcast do Leitoguro Togurilan Com direção do Crazy Vai ser um projeto meio que diferente Eu não posso contar ainda, dar spoilers Do que vai ter de diferente pra vocês Mas a gente já pode mostrar as cadeiras rosas Que vai ter pras mulheres ali A gente já pode mostrar que não vai ser um podcast machista Vai ser um podcast que vai envolver muito as mulheres Vai envolver muito o público LGBTQ+, A gente quer trazer isso de diferente A gente vai também entrevistar pessoas que não são famosas Então eu acho que Eu tenho um cara que mandou mensagem Falou que puxou cadeia pro Tupa Imagina É belo? Seria legal De frente a frente com um cara que puxou Seria legal Seria legal Isso que eu quero Pessoas que hoje aboraram da rua comigo Isso seria legal Pessoas da infância do Toguro Acho que seria legal isso daí Acho que seria muito bacana E não só isso Eu acho que A gente deveria Acho que Eu não tive essa ideia Não falei isso pra ele ainda Mas eu acho que se a gente trouxer um podcast Que tenha música Também no podcast seria diferente Aliás Vocês que estão aí no canal Os comentários aí O que vocês acham? Quando tá tendo um podcast aqui No meio da entrevista Tem um comercialzinho ali Com um cantor aqui Tocando violão aqui Cantando Um DJ cantando Junto com o MC aqui dentro Aqui no estúdio O DJ Soares tinha as pessoas cantando Acho que pode virar um A gente tá fazendo um projeto Mais coração do que Pensando em visibilidade do dinheiro Então é um projeto Onde tá envolvendo Várias pessoas que já estão estabelecidas Financeiramente Mediaticamente E carreiramente Acho que na carreira do Lando No áudio do Toguro também A gente tá fazendo uma parada mais Vamos fazer Vamos tentar algo legal O podcast tá na minha Eu já tinha A primeira pessoa que me deu A ideia de podcast Foi o Derrota Acredita nisso? Eu tenho mensagem no Facebook Em 2000 lá quando? Porque o Derrota é uma pessoa que Ele gosta de estudar Ele ouvia muito podcast Americano, espanhol Ele morou fora Ele falou O que você não faz? Incentivou Só que a minha vida funciona Em progresso mental Em progresso de carreira E eu não tava pronto Pra porra Me dedicar a um podcast Eu nem sabia o que era isso Muito bem E hoje Graças a Deus Tá estabilizado Mansão Maromba Tá estabilizado Minha vida E eu digo isso Dá pra chutar Quanto foi investido aqui Vai ser até o final Nesse podcast Tudo aqui Essa sala aí Cara, aqui Eu acho que já foi Mais de 50 Até aqui Agora de câmera Acho que vai mais Vai chegar Mais de 50 Eu acho também Sem pau Então Microfone, câmera Ó galera Fora Piso Luz Ar-condicionado Do puro Esse é o puro Galera Esse ar-condicionado É o melhor que tem na vida Tá gelando pra caramba Chegou Ali já é um outro investimento Que é o nosso Nosso estúdio de música Então Aqui vai ter um horário Ali vai ter É um começo Tá galera Eu sei que aqui vai ficar pequeno Mas ó Já tem o chão Só que é pra isolar o som Né Cruz O som não bater no chão Porque geralmente Faz tratamento Mas quando bate O som bate Ele bate O grave desce Bate Então a borracha serve pra isso Pra não rebater no chão Um exemplo Esse vidro e esse aqui Acho que foi 4 mil Viu isso? Foi E é um vidro diferente Não é um vidro normal Né mano Isso Tem aqui também Aqui a casinha Pro cara passar o som Ó o DJ aí né pai Ah você mesmo né pai Trabalhar né Já tá morando no estúdio Aqui é de a sola É Acompanhando a serviço dos caras Desse Estabelecimento Também desse estúdio Pro que você tinha É fora de realidade Não Ou é Tá perto Surreal já Tu tinha estúdio lá Não? Tinha 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 Eu acho que tava fazendo Uma reformazinha Sabe Que a gente ganhava Aí a gente Tava mexendo né As coisas pra ver Também deixar uma parada Mais bonita Pra que os clientes Chegarem lá Também ver um Estabelecimento Mais agradável Também pra gravar Tá bonito Tá ficando bem especial Porque é o principal Do estúdio De um estúdio Tanto musical Quanto estúdio Ah pode ser Pode falar aqui Estúdio televisivo Estúdio de mídias Audiovisuais O principal de tudo É energia Se a energia tiver legal E não é energia Que eu não falo É a luz Mas é a energia do lugar Se o lugar tiver Com energia legal Então o campo harmônico Tá bacana Tá bacana O campo harmônico Tá legal A gente só não criou O nome do estúdio ainda E o nome do programa Já temos Meio que não temos Então enfim Estamos aceitando Sugestões aí O estúdio Tuba Falou com essa esperança Mas ou a brisa Eu nasci de uma foda Maldada De um minuto Então a gente vai criar Vai fazer acontecer E o trabalho Que a gente vai fazer Como sempre é A gente sempre faz Múltiplo Eu nasci De um carnaval Aí Então Meu pai fugiu Dando um carnaval Pulou a cerca Eu tô aí Então minutos Mas mano Aqui já tá com cara De podcast Fica ali Que vai ser a foto De capa Aí já tá praticamente Finalizado Praticamente finalizou Só as câmeras Olha aí Pai Já fez a foto De capa Foto da capa Foto da capa Olha lá Eita Imagina Então é isso Galera Podcast Total Porra Vai ter espaço Aí pra todo mundo Todas as pessoas Que queiram Seus amigos aí Que você quer Dar uma oportunidade Na música Vamos trocar ideia Com a Fiote Com o Conde Vamos trazer o Conde Aí Ao invés da gente Tira o Conde O Conde vai vir até nós Agora a diferença Venha Conde Quem mais Vamos trazer o Livinho Aqui Vamos trazer Vamos tentar trazer O Bom Gringo Vamos tentar trazer A Dita Vamos tentar trazer Quem a gente conseguir Tocar no coração Vamos trazer Sua ex A primeira ex Da sua vida Não tô falando Só se você trouxer A sua primeira ex Trago Nós traz Vamos trazer Vamos trazer Essa ideia Motivação Chegou Hoje já vai sair Preto o chão Isso Já vai limpar Chabou o irmão Dos moleque do funk Pra participar Já vai colocar As borrachas no chão E pronto Aí já acabou É só esperar A mesa ali Já tá chegando Até sexta Já chega Investimento Investimento Olha a estrutura Que a mansão chegou Você que tá acompanhando Se você não acompanha Nada Eu vou tentar Achar o primeiro vídeo Da mansão E deixar aqui nos comentários E acompanha O canal da mansão Acompanha Toda a trajetória Acompanha E eu já tô vendo Sabe quem ali Olhando pra mim Sorrindo O chapa emissipa Conheceu o chapa emissipa Eu vi Eu acompanho O canal dele no youtube O som dele É muito foda Deu quase 200 200 mil E quer dizer então Que um estúdio Tem que ter nome Então aqui pode ser esperança Esperança de mudar a vida Do menino Esperança é legal Gostei Esperança estúdio É diferente Gostei Ou sonhos Ou um realizador De sonhos Tá ligado Vamos ver no que dá Aliás Puta Aqui eu acho que já existe Será que já existe Algum estúdio com nome De fábrica de sonhos Alguma coisa do tipo A gente tem que fazer Alguma coisa do tipo Pra brincar Se não for só fábrica Utiliza sinônimos Fábrica Comércio de sonhos Hotel dos sonhos Mansão dos sonhos É sinônimos A gente Um exemplo O cara tava me enchendo o saco Casa maromba Casa maromba Troquei mansão Cadê o canal casa? Sumiu o canal Então tava me enchendo o meu saco Ah mansão Vou processar a casa Troquei Macha Mansão Se tornou Ah Nome igual O cara achou que ia te atrapalhar Tipo a mansão hype Que virou fraternidade E depois voltou Então é isso galera Vamos ver no que dá Deixa nos comentários aí E vou meter macho Tchau 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 Tchau